Olá pessoas do universo! Meu nome é Nina Kalil e hoje eu vou cantar La Vie en Rose, da Edith Piaf, uma música maravilhosa que fala sobre amor. Vou cantar a primeira parte em francês e a segunda em inglês. Na verdade, eu já tinha esse vídeo aqui no canal e eu só resolvi regravar pra vocês com uma melhor qualidade e uma melhor entrega. Então eu espero de verdade que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Se você gostou desse vídeo, manda pros seus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários sugestões de vídeos, de músicas que vocês queiram que eu cante e também da opinião do que você achou desse vídeo. Então, bora lá! E aí Quando ele me prena em seus braços, ele me fala de tudo bem, Eu vejo a vida em razão Ele me diz que o mundo é amor O mundo de todos os jogos E isso me faz um pouco Ele entrou em meu coração Ele não é uma, não é uma, não é um jogo Eu coloco mais um Ele é para mim, eu, por ele na vida E eu vejo a imagem Eu rei por minha vida Ele diz que eu me poso Então eu sinto em mim O meu rosa O meu rosa O meu rosa And when you speak, angels sing from above Every day a word seems to turn Into love songs And leave your heart until to me And life will always be La Vida E então, irmãos Do Bible Who Who может